Olá, bom dia, estamos aqui hoje no Jardim Silveira em Barueri, esta estação, a estação do Jardim Silveira, do trem metropolitano, ali a avenida principal, e este é o bairro do Jardim Silveira, um dos bairros mais antigos aí de Barueri, e estamos aqui sobre a construção do novo complexo esportivo, aqui onde você está vendo as maquininhas trabalhando, teremos um piscinão e um campo de futebol, um campo de futebol, a parte do complexo esportivo mesmo, ali já está pronta a obra, só está em acabamento interno, vai ficar bonito, é uma região interessante e a divisa né, de Barueri e Jandira, Jandira está à direita e Barueri à esquerda, temos ali o açaí e o atacadão. Segundo a prefeitura, está em fase de final de acabamento, na minha opinião acabamento da paciência do povo, todas as obras atrasam, não sei porque que promete uma data que não vai cumprir né, sabe que não cumpre, mas está aí, pelo menos está fazendo aí um complexo esportivo que vai servir aí a população da região de Barueri e também Jandira né, sem dúvida, para lá é Jandira, temos ali a disputa ali do açaí com o atacadão, para ver quem enche mais o estacionamento. Essa avenida aí sai na avenida Zélia né, Corta e Barueri, lá embaixo a estação do trem, tem, o telhado está bonito aí ó, chover dentro acho que não chove, não vai chover igual aos outros aí né. Olha o trem passando, está aí, um piscinão, um campo e um complexo esportivo em Barueri, espero que termine logo, para reforçar o esporte de Barueri aí, tá bom, obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!